Você já comprou alguma coisa pela internet? Se ainda não comprou, eu te garanto que vai comprar. Isso porque as compras online estão cada vez mais comuns na vida dos brasileiros. E no ambiente digital, assim como na loja presencial, a gente tem que se cuidar para garantir o produto desejado com segurança e tranquilidade. Por isso, no vídeo de hoje, vamos dar algumas dicas básicas e outras não tão óbvias assim, para que você possa comprar pela internet sem peso na consciência, com segurança e tranquilidade. Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Tecnologia. Aqui você aprende de um jeito descomplicado a utilizar a tecnologia para deixar o seu dia a dia mais fácil e prático. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Para começar, você precisa garantir duas coisas. A primeira é estar em um dispositivo próprio, ou seja, o seu computador pessoal ou smartphone. Computadores públicos podem deixar os seus dados vulneráveis, então sempre compre através do seu próprio dispositivo. O seu dispositivo também precisa estar com as atualizações em dia para possuir as correções de vulnerabilidades mais recentes. Também é recomendado ter instalado uma solução de segurança, como um antivírus, por exemplo. A gente tem um vídeo muito legal sobre antivírus e anti-malware. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. E em segundo lugar, não utilize redes Wi-Fi públicas para realizar a sua compra. Seus dados podem ser interceptados por alguém mal intencionado nessas redes, Então utilize o seu Wi-Fi residencial protegido por senha para efetuar suas compras ou a conexão de dados do seu celular. A próxima dica pode parecer óbvia, mas muita gente acaba caindo em golpes do tipo por eles mexerem com o nosso bolso. A dica é, desconfie sempre de preços muito baixos. Sem dúvida promoções existem, mas se um site está vendendo um produto por um valor muito abaixo dos outros do mercado, é justo pensar que pode ter alguma coisa errada com ele. Se o preço estiver muito baixo, já suspeite e analise a oferta pensando nas dicas a seguir para confirmar sua suspeita. Existem alguns sites na internet que conseguem comparar os preços de forma simples entre várias lojas online, como o Google Shopping, eles podem ser excelentes ferramentas na hora de você fazer as suas compras digitalmente. Depois, leia com atenção todo o anúncio e os termos de uso do site que você está acessando. Isso é importante porque muitas vezes os anúncios escondem pegadinhas, como um frete mais caro que o produto, o fato do produto ser usado ou também dele ser enviado de fora do país, o que pode acarretar em prazos maiores e uma possível taxação quando ele chegar aqui no Brasil. Já os termos de uso de um site podem revelar um mau uso dos seus dados, por exemplo. Por isso, fique atento. E falando do site em si, acesse sempre a loja pelo seu endereço oficial, ou seja, não entre no site por links enviados por mensagens ou até mesmo por e-mails com promoções. Eles podem te redirecionar para sites falsos, muito parecidos com os verdadeiros, onde os seus dados podem ser roubados. Pesquise lojas confiáveis para fazer a sua compra. Na dúvida, opte por plataformas maiores que você já conhece e confia. E caso decida comprar em uma loja nova, pesquise a sua reputação em serviços como o Procon e o Reclame Aqui. Depois de acessar a sua loja virtual, confira se o endereço do site é compatível com o nome dele e também se você está acessando através de um endereço seguro, que começa com HTTPS. Os navegadores geralmente mostram se o link é confiável com um símbolo de cadeado ao lado do endereço, como esse aqui. Apesar disso ser um bom indicativo, hoje em dia, alguns golpistas já estão criando sites com certificados SSL desse tipo, que também mostram ali esse cadeadozinho. Apesar de ser um bom indicador, esse não deve ser o único motivo para você confiar em um site. Durante o cadastro na loja virtual, crie senhas fortes e não reutilize senhas de outros serviços. Se a loja permite autenticação em dois fatores, é uma ótima pedida ativá-la. Nós temos um vídeo falando sobre senhas e autenticação em dois fatores, então se você tiver interesse, vamos deixar o link aqui na descrição. Eu recomendo assistir. Na hora de fechar sua compra, opte por métodos de pagamento mais seguros, como o PayPal e o PagSeguro. Esses serviços protegem melhor os seus dados bancários do que sites pequenos e não muito seguros. Se esses serviços não estiverem disponíveis para pagamento, opte por pagar via boleto e não expor seus dados de cartão de crédito. Caso você acabe pagando via cartão de crédito no próprio site, opte por nunca salvar os seus dados para compras futuras. Isso evita que seus dados sejam vazados caso a loja virtual sofra algum tipo de ataque. Falando sobre cartões, nunca forneça a senha do seu cartão de crédito ou débito. Nenhum serviço vai te pedir isso em nenhum momento. Ao final da sua compra, salve todos os dados do seu pedido, seja imprimindo ou tirando capturas de tela. Guarde os números de pedido de protocolos e e-mails de confirmação. Você nunca sabe quando poderá precisar deles. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que essas dicas ajudem você a comprar online com mais segurança e aproveitar o melhor do e-commerce. E você pode também dar um pulo na loja da Vivo no site que eu vou deixar aqui na tela e conferir as ofertas. Eu te garanto que ela é confiável. Então pode ficar tranquilo. Se você tiver sugestões de temas para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. E não esqueça de acompanhar a Vivo nas redes sociais e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Até uma próxima pessoal. Um abraço.